Nos números a campanha no ano até agora é boa. Em 25 jogos oficiais foram 16 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. E no Brasileirão não tem mata-mata. O campeonato é longo e o Corinthians é o atual campeão. O campeonato brasileiro é um campeonato, acho que do mundo, um dos que quando começa a competição você tem 10 equipes mais ou menos com condições de chegar. Então, vou citar o exemplo do ano passado, quando a gente perdeu alguns atletas e a gente quietinho, trabalhando, conseguimos chegar ao título. Para a estreia contra o Grêmio, domingo na Arena, o time vai ter mudanças. O agora careca Luca deve dar lugar ao Paraguai Romero. O outro paraguaio do Corinthians, Balbuena, vai ser titular no lugar de Iago, que está suspenso. Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto disputam uma vaga no meio de campo. Em termos de qualidade, se mantém a mesma coisa. Eu acho que no dia a dia e no treino, a gente conversando, as coisas vão se encaixando. E agora é esperar para ver quem o professor vai optar. Enquanto espera a chegada de Bruno Paulo e Camacho, do Aldax, e de pelo menos mais um zagueiro e um centroavante, Edilson voltou para o Grêmio e assinou o contrato de três anos. Felipe está em negociações com o Porto e Elias interessa ao futebol chinês. Wagner, que vive boa fase, também pode sair. Será? Hoje, hoje, antes da estreia do Brasileiro, você tem alguma proposta para sair do Corinthians? Não. Então, eu tenho que me dedicar bastante aqui, sempre buscar melhorar e evoluir, para um dia, se isso acontecer, eu estar preparado para, se Deus quiser, não voltar sempre. Independentemente das chegadas e saídas, a fiel torcida espera que o final do ano seja igual a 2015. E aí